Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento Rose and Guns, do Gabriel Arraes e Thiago Ossos Tortos. A história é ambientada em 1999 e a revista se desenvolve principalmente em três núcleos narrativos que vão se intercalando. Um policial recém-formado, que é o Rodrigo, que segue os passos do pai Teodoro, que não era aquele policial mais certinho de todos. A gente tem a Rosa, que é uma travesti, que faz programas com o Rodrigo, fez um programa com o Rodrigo, mas ele não pagou ela e ela acaba fugindo com uma caixa que vai ser todo o motor que vai desenvolver todos os encontros e desencontros dessa história. E aí a gente tem ainda, correndo por fora, três assaltantes, jovens assaltantes que preparam um roubo numa locadora do bairro e é justamente nesse caldo desses três, dessas três narrativas que a história vai se desenvolver e conectado a um crime que ocorreu em 1989. Bem, os dois autores vão mostrar a podridão do submundo se encontrando inevitavelmente num confronto no melhor estilo do Tarantino, que a gente tem uma pegada muito tarantinesca, muito divertida, o ritmo que isso aqui é colocado, as questões que são levantadas, o quebra-cabeça completamente bizarro de personagens bem controversos, onde acho que um dos piores personagens, na verdade, fazendo aquele contraponto é justamente a polícia, aquele é o grupo que a gente tem que mais temer e tem que, e não pode, definitivamente não pode confiar. Bem, e aí a gente vai entre 99 e 89, junto com essas três narrativas, correndo a história, que, como eu disse, não tem heróis, mas tem na corrupção da polícia, um dos maiores responsáveis por essa cadeia de violência que acaba se seguindo. Tem umas aspas que foram escritas aqui pelo Guilherme Souza, se Tarantino e Angeli ficassem bêbedos, transassem e tivessem um filho, seria um monstro talentoso de duas cabeças chamado Arraizes e Ossos Tortos. É isso. Isso é a razão suficiente para você ler o Rose and Guns agora. Ele resume muito o espírito que a gente vai encontrar nessa história do Rose and Guns. Ele é uma mistura justamente do Tarantino com Angeli. Todo o sarcasmo de ambos esses autores, do Tarantino e do Angeli, expressos na narrativa, expressos no traço do Ossos Tortos, que chama a atenção por ele ser muito expressivo. É um desenho caricato, em muitos momentos não tem profundidade, mas ela transborda um espírito do fanzine dos anos 90 e que tem tudo a ver com toda a narrativa que está apresentando. Enfim, esse foi o Rose and Guns, do Gabriel Reis e do Tiago Ossos Tortos. Espero que vocês tenham gostado. curtam o vídeo e comentem nos comentários. Bons quadrinhos.